O que fazemos aqui é um processo só. Desde a acupuntura, com problema, tem que tratar, não tem jeito. Melhorado, tem que treinar para manter a saúde. É por isso que tem esse nome. Centro Tauta de Cultivo da Longevidade, ou CDCR. É o que fazemos aqui. Todo o processo... O pessoal geralmente faz o acupuntura, ele não quer saber de treino. Ah, não faz acupuntura. Para mim, é uma coisa só. Está tudo interligado, uma coisa com a outra. Apenas, na primeira parte, o pessoal tem problema sem tratar, ele vai para cá, copa. Como ele vai para cá, se esse mesmo é problema? Então, resolve aqui primeiro. Depois que ele já está normalizado, ele vem para cá, tá em xí. Eu coloquei tudo isso na ordem certa. Não é porque aleatoriamente, não. Tudo isso tem motivo. O nome, tudo tem sentido. Não é à toa que eu coloquei desse jeito. Tem problema, trata. Depois melhora a melhor coisa para iniciante, tá em xí. Tendo a ideia de energia, você começa a fazer o qigong. O que significa a palavra qigong? Treino de energia. Simplesmente diz isso. Ou seja, ele é um treino de energia mais específico. Ah, esse treino pode ajudar mais a fortalecer o rin. Esse exercício pode ajudar mais a outra cultura. Por isso que se chama qigong. Mas, sem a base da primeira, fica difícil isso aqui. Tendo o qigong, aí pronto. Cada vez que você vai aproximando a meditação. A meditação é basicamente, você já tem conhecimento sobre a energia. Ele já está fluindo dentro de você. Agora, é como trabalhamos com ele. Essa que é a questão. Então, tudo isso não foi aleatoriamente. Eu coloquei essa forma. Porque justamente representa a sequência do treino que ele precisa fazer. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e deixar bem claro. Isso não vai ser feito... Olha, fez três sessões e está resolvido. Mesmo que eu tenha conseguido resolver suas próprias três sessões, você ainda tem um peixinho. Melhorando o tai chi, vai para cá. Depois aqui, você quer melhorar mais? Vai para cá. Esse é o processo. Isso explica por que nosso aluno paciente tem ficado tanto tempo para cá. Eu não tenho certeza. Se não tivesse melhorado, ninguém quer ficar mais aqui, mas nem por uma semana. A coisa é simples. Então, é só que eu estou falando isso para a pessoa esquecer um pouquinho do imediatismo. Tudo o que faz imediatismo, volta imediatismo. Vai e volta rapidamente. É simplesmente assim. Ok? Tudo bem?